Na última quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, um atropelamento foi registrado na BR-364 dentro do perímetro urbano aqui do município de Alto Garças. O condutor que teria atropelado esta idosa aqui no município de Alto Garças fugiu do local sem prestar os primeiros atendimentos à vítima. De acordo com uma polícia judiciária civil, segundo a nota divulgada pela delegada Michele Castro aqui do município de Alto Garças, o condutor foi conduzido por populares aqui do nosso município até a delegacia para responder por este fato. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do pronto atendimento do nosso município. A Polícia Judiciária Civil, o condutor, disse não ter percebido que havia atropelado uma pessoa. Por esta razão, ele seguiu o seu destino tranquilamente sentido a cidade de Alto Araguaia, mas foi perseguido e entregue à autoridade do nosso município por populares. Ainda de acordo com uma nota divulgada pela delegacia de Polícia Civil do nosso município, o condutor passou pelo exame de alcoolemia, porém, não foi constatado aí que o mesmo havia consumido bebida alcoólica no momento do acidente. Ele ainda seguiu alegando para a autoridade policial do nosso município que não prestou socorro por não ter percebido o atropelamento. Mesmo diante destas alegações feitas pelo suspeito, ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento de pena pela omissão de socorro, sem direito a pagar fiança. Com imagens de João Eduardo, apoio técnico de Soiane Rodrigues, Luiz Otávio Borges, de Alto Garças, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.